Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você que está assistindo o nosso querido e adorado Sessão Pipoca. Afinal de contas, sextou! Uhul, trava na beleza. Olá, meu amigo PH. Olá, minha amiga Tati. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez na sexta-feira aqui. Marcando o ponto. Adorável. Vamos lá, então. Bora começar. Hoje a gente não vai falar sobre filmes, a gente não vai falar sobre filmes. Mas vamos falar sobre... Série. Muito bem. Você sabe qual que é? Claro que eu sei. A gente faz esse roteiro juntos. Mentira, eu que escrevo. Pergunta de novo, mas eu que reviso. E pra vocês, assim, que estão aí se perguntando, tá, e o que vocês vão falar? A gente vai falar de uma série que a gente gosta muito. E que eu assisti todos os episódios. E chorei, ri, aprendi, amadureci. E provavelmente você que está assistindo e que gosta da série também. Cresceu junto. Quem adora maratonar no fim de semana inteiro, dezenas de episódios e temporadas, não é mesmo? É, eu mais ou menos. Se você é do mesmo time que o Sessão Pipoca, nós dois aqui, hoje especialmente vai ser um quadro voltado pra você, pra nós que estamos aqui nesse momento, nesse Sessão Pipoca. Nós escolhemos falar de uma série que não envelhece. Parece o vinho, né? É, com... Não envelhece. Que não sai de moda e há quem diga que, assim como o clássico da literatura, o Pequeno Príncipe deve ser lido a cada 10 anos, essa série também precisa ser revista de tempos em tempos. Eu acredito. Peraí, a gente não tá falando de Friends? Não. Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa! Estamos falando de uma série muito melhor, bicho, agora vai rolar aquela treta. Ai, quem é Friends, quem é a série que a gente tá falando? Vai rolar muita treta nessa bagaça, inclusive, vamos anunciar juntos? Porque já que a gente é fã pra caramba da bagaça aí, né? Então vamos lá. Então vamos lá, um, dois, três e já. Não, você vai contar três, dois, um, né? Tá. Quanto sim? Vai lá. Três, dois, um... How I Met Your Mother! Ah, mas aí você vai se questionar o que que vocês vão falar de uma série que já se encerrou, justamente. Vamos falar exatamente sobre as melhores histórias da série, segundo nós mesmos, críticos, fãs, entendedores, que já consumimos tudo, que a gente pode falar porque a gente tem respaldo nisso. É verdade. Em 2030, o arquiteto Ted Mosby conta histórias sobre como conheceu a mãe de seus filhos. Ele volta por o tempo de 2005, relembrando suas aventuras amorosas em Nova York e a busca pela mulher de seus sonhos. Ao longo dos anos, Tati, e pra todo mundo que já sabe, né? Ted aproveita para falar da jornada com seus amigos. O advogado Marshall, a professora Lily, a jornalista Robin e o mulherengo... Que todo mundo ama. ...Barn Stinson. How I Met Your Mother! conquistou uma legião de fãs, olha a gente aí fazendo parte disso também, ao trazer as histórias das mais engraçadas até as mais emocionantes, equilibrando de forma ideal o drama com a comédia em uma jornada que, para muitos, infelizmente, passou rápido demais. Nossa, rápido. Mas se tivesse mais 10 temporadas, a gente assistiria. Com certeza. Apesar dos episódios serem fundamentados na proposta principal, ou seja, apresentar a real mulher de Ted Mosby, as nove temporadas são repletas de arcos inesquecíveis, com um sendo legend... Wait for it! Derry! Agora sim, a gente vai para a melhor parte, os momentos mais icônicos de How I Met Your Mother. Bora para o top 5! Top 5! Em quinto lugar... Vamos lá! Em quinto lugar, Barney e Ted como Barman. No 13º episódio da 4ª temporada, Barney e Ted protagonizam uma das cenas mais desastrosas e cômicas da série. Quando eles viram o Barman e assumem a mesa de drinks do McLaren, o famoso McLaren, o resultado não poderia ser diferente. Total falta de habilidade dos dois viram um show de malabarismo, movimentos estranhos, tudo isso enquanto aproveitam o momento de beliscar algumas doses e realizar um sonho um pouco convencional de todo mundo. Em quarto lugar, a aposta do tapa. Tudo começou como uma aposta para descobrir o motivo de Robin ter medo de ir ao shopping. E logo, tornou-se uma cena recorrente na série, sempre tendo Barney como a grande vítima dos tabefes. No total, a aposta que permite que o vencedor acerte o rosto do perdedor com todas as suas forças, resultou em uma manjada na cara de Barney, muitas vezes a partir do final da 2ª temporada. Foi um marco, né? Na verdade, eu gostei muito disso, porque você nunca sabia quando seria o episódio do tapa. Foram vários episódios, e teve um melhor que o outro. Em terceiro lugar, Os Viajantes do Tempo. O episódio 20 da 8ª temporada faz uso ao nome e certamente um dos mais viajados da série. Apresentando um ritmo estranho, mas curiosamente capaz de despertar emoções profundas. Enquanto discutem sobre ir ou não ao evento de robôs versus lutadores, Barney e Ted passam a confrontar diversas versões de si mesmo do passado, localizada em intervalos de tempos relativo ao número 20. E esse fenômeno abre uma brecha para reflexões marcantes sobre a passagem da vida diante dos olhos. E em segundo lugar, as táticas de pegação de Barney. Antes de se tornar livro físico e ser vendido nas principais livrarias mundiais, Pasmem, o playbook de Barney foi um guia da pegação, utilizada para resumir as principais táticas de abordagem do personagem. Difícil de acreditar, né? Para quem curte suas cenas, vê-lo em ação praticando todas as suas estratégias mentirosas Em várias cenas, como houve na quinta temporada, é simplesmente Legend... Wait for it... Derry! Ted, my boy, it's gonna be Legend... Wait for it... Derry! Legendary! Em primeiríssimo lugar, é o famoso episódio da Robin Sparkles. Quem diria, né? Que o Robin um dia foi aquilo. É, e olha, como já foi dito no Top 5 aí, a descoberta de por que a Robin não gostava de shopping, estamos aqui no primeiríssimo lugar. Explorar o passado misterioso dos personagens desse G-Con é uma estratégia certa para chamar a atenção do público. E com o Robin não foi diferente, especialmente por ser a pessoa do grupo conhecida por colocar sua carreira profissional à frente de todas as outras áreas de sua vida. De fato, todos os episódios com Robin Sparkle, o alter ego adolescente de Robin, são excelentes e muito divertidos. E mostram o gostinho de como seria o comportamento dela caso sua história tivesse sido direcionada para a música pop. Que bom que não deu certo. É verdade. Que bom que ela virou a menina do tempo na TV. Às três, quatro horas da manhã. Às quatro da manhã. Fazendo coberturas de catástrofes naturais do lado de fora. E os amigos acompanhando. Amigo tá aí pra isso. E aí, você curtiu? Concordou com o nosso Top 5? Deu vontade de maratonar tudo de novo? Aqui deu. Bom, já que estamos falando de uma série com nove temporadas e mais de 200 episódios, vai rolar no canal do YouTube da TVC, esse que tá aparecendo aqui embaixo da tela. E também nos nossos perfis lá no Instagram, um spin-off com mais conteúdo. Só que tem um detalhe, lá a gente vai falar do personagem mais querido da série. Que é quem? Que é quem? Que é quem? Dúvida se adivinhar. Dúvida se adivinhar. Fala você. Legend. Wait for it. Terry. Barney. A gente te espera lá, viu? Tchau, tchau. Tchau. É que você tem que ler antes de vir pro TP, amigo. Porque eu mudo o texto. De tempo em tempo, né? E agora, pera, a gente não tá falando. Aí roda a vinheta, entendeu? Tá bom. Ele volta para o tempo de 2005 relembrando suas aventuras amorosas. Simão. Oi. Abre a porta. Quem tá aí? Esqueça a voz. É você mesmo. Você tá afim de começar a sair e fazer VT comigo? Depois eu falo o que eu ia falar. Vai desde o começo? Você não parou não, né? Não. Tá bom. Ah, ufa. Foi mal. É que é a primeira vez que eu gravo. Menos mal. Você vai ver como fazer. A claquete dos tempos da pedra. Vamos lá. Três, dois, um. Claquete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.